Fala pessoal, beleza? Wander Gonçalves aqui com mais um vídeo pra vocês aqui, pessoal Eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive Uma experiência que eu tive com um gerente de uma loja Ele me ligou num certo dia de manhã, falou Wander, eu precisaria de falar um pouquinho com você Tem como? Eu falei, tem, claro que tem Eu falei pra ele, olha, isso na manhãzinha Ele me ligou na hora do café da manhã Aí ele falou assim, olha, a hora que der pra você Aí eu peguei e marquei com ele, falei, vamos marcar pras 10h30 da manhã E assim foi feito Às 10h30 eu cheguei, bati, perguntei por ele O vendedor, um dos vendedores indicou a sala dele, que ele estava lá Bati na porta e adentrei pra sua sala E aí ele, conversando comigo, me disse Olha, cara, eu gostaria de saber o que nós, como lojistas O que nós podemos fazer para melhorar o relacionamento com o pintor profissional E o que falta para o pintor profissional em uma loja de tinta Bom, eu falei pra ele, beleza, eu vou te fornecer Algumas dicas Para tentar te ajudar Porque isso em si já ajuda o pintor profissional E vou além Vou pegar mais alguns depoimentos Ou vou pegar mais algumas consultorias de amigos pintores E vou te passar o feedback Mas a princípio eu disse pra ele Na sua loja aqui, vende tinta econômica? Ele disse, vende Falei, vende esmalte econômico? Ele falou, vende também Vende tinta estande? Vende também Vende tinta prêmio? Vende também E eu falei, tem algumas lojas que estão indo além Já tem a super prêmio E vendem também, não é verdade? Ele disse, é verdade Aí eu perguntei pra ele E pro pintor profissional, o que você tem aí de ferramenta? Aí eu olhei e puxou o rumzinho dele Aquelas ferramentinhas da Atlas Básicas Ferramentas sem qualidade nenhuma Não tem uma desempenadeira que agregue valor na vida do pintor profissional Aí eu falei pra ele Poxa, cara, tá aí Você direto Com você Você tem linha prêmio de tintas de todo jeito Quando chega em ferramentas Você tem só esses Esses pincelzinhos aí Rabo de égua, que eu costumo dizer Você tem umas desempenadeiras que não condiz mais Com o que o pintor profissional busca Então, cara Isso O pintor profissional Ele sente descaso Dos lojistas Quando se trata em ferramentas Porque o lojista tem tudo O cliente final Não falta nada pro cliente final Somos ricos Em tintas Temos tintas De grande qualidade no nosso país Mas quando se trata de ferramentas De ajudar o pintor De agregar vida De agregar na vida profissional do pintor O lojista Acha caro Acha que isso Não vai Não vai vender Ainda tem aquela bitola mental Mas é isso, pessoal Queria dividir com vocês Um grande abraço Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau